Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano cão Esquece, estourado Maravilha, só tem ruim do seu lado Merdei isso aqui pra merder Olha a fumaça Cuidado com seus olhos Pássimo, não? Tem que smoke bem Flash Granada Bombe B Bombe B A C4 foi plantada É só um todo A C4 foi plantada Com as pessoas que já tem Já tá aqui O que foi lá? Alguém A C4 foi plantada Alguém É só um todo Não teve uma Fumaça Tem que não teve Tchau O âmbito É só um todo É Americano Cuidado com seus olhos Olha a fumaça! A bomba foi desarmada. Olha a fumaça! Headshot! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Olha a fumaça! Olha a fumaça! Bombear! Vencemos! Platform! Cuidado com seus olhos! Fumaça! 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 Fumaça neles! Bombeiro! Boa! Granada de fumaça! Granada, eu escolho você! A bomba está na B! Cuidado com o Flash! Fogo no buraco! Mano, vai comer no cu, cara! Olha isso, cara! Tem que comer aqui, eu tenho que comer no cu. A missão falhou! Olha, é só você tirar a enxada! Assim! Salve, meus queridos! Está procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos! Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. acesse a descrição! Bomba! Fumaça! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Carparar! Fogo no buraco! Cuidado com a Bang! Não! A Bang foi para o que o time faz, a BAM é o que o time faz A BAM é o que o time faz A BAM é o time da hora O docego, vai tomar no pão cara, de Bang Passou o Bang Jamba aqui, oh Bomba plantada no Bomb A Contato visual com o inimigo Flashball A missão foi um sucesso Granada Bom Mano, o cara não abre, cara Olha, esse flechinho é cego, velho Bombei Mas não vai ter 9, brother Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Bombei Adoro Trabalho extra igual a mais dinheiro Nossa, porra, massa Arremessada Flash Fogo no buraco É E terceira Hum Ai Eita Diga Pela Fogo no buraco Pela Caramba Caramba Pela Pela fogo no buraco o limpo grada no pé o idiota vai querer mas não éullo, não éullo, não éullo, não éullo caralho, isso realmente não éullo�ia não é lא�m não éullonsぬ não é tolla nv balma lá bomba na B A bomba foi desarmada. Salve, mano. Salve, mano. Onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. E o fim!